Isso daí, brother, você dá dois passos, isso daí tu não tem que pegar na toalha com a manutenção extra. Beleza, beleza. Tô te falando. Tá bom, mano. Tô te falando na real. Não, não tá bom. Você não vai ver mais isso aqui lá não, meu. Pronto, acabou. Fechou. E no BBB 23, rolou faísca entre Cara de Sapato e Ricardo no quarto deserto. Isso porque Cara de Sapato achou um fio dental, aliás, vários fios dentais, em cima da pia. E Ricardo acabou confessando que foi ele que deixou alguns. Cara de Sapato não gostou nada de ouvir isso e começou a reclamar com Ricardo Alface que não era para fazer isso. Ricardo foi áspero também e falou que não vai fazer mais e mandou ele abaixar o tom. Bruna comemorou que finalmente já teve a primeira treta do quarto deserto. Deixe aqui abaixo nos comentários de que lado vocês estão nesta treta. Cara de Sapato ou Alface. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like e se inscreva. E ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos de BBB. E tudo o que rola na casa de mais importante pra vocês. E muito bom. E mais Gmail. E aí Tchau, tchau.